Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não, roubar-se-me a alma, não faz bem Seguindo em estação, nunca diz que sobre mim não pode se cruzar Venha em meu favor, me cumpra em mim, meu querer Eu estou impossível, não me desiste de mim Sua Mestra me sustenta e faz bem mais Eu estou impossível, não me desiste de mim Sua Mestra me sustenta e faz bem mais Eu estou impossível, não me desiste de mim Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a ti Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a ti Sei que não, eu sou o Senhor E o que diz que sobre mim não pode se cruzar Meu Senhor, venha em meu favor Eu estou impossível, não me desiste de mim Eu estou impossível, não me desiste de mim Sua Mestra me sustenta e faz bem mais Eu estou impossível, não me desiste de mim 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 Amém. Amém. Amém.